Mais um dia de sol em Paraty e hoje a gente veio conhecer a praia de São Gonçalo. Eu já amei assim, o caminho, você vem no meio da mata, no silêncio, ouvindo os passarinhos, cheirinho bom, o barulho do mar eu já estou ouvindo e é pra lá que eu vou agora. Acabei de chegar na Ilha do Pelado, como eu falei pra vocês, eu estava na Praia de São Gonçalo, a gente pega um barquinho e vem até a Ilha do Pelado e encontrei a Bete. A Bete é um bar aqui que você recebe os turistas com os seus petiscos todos, as comidinhas gostosas que a gente vai experimentar já já. E há quanto tempo você faz isso, Bete? Aqui na ilha eu já estou há 16 anos, eu vim pra cá, montei o barzinho e gerei emprego pra minha família, trouxe a minha família, meus netos e aqui a gente vive do turismo, vive o turismo, da pesca, tira o sustento pra minha família, meu gerro trabalha, os filhos todos. E a gente recebe muito turista do mundo todo, do Brasil todo, que vem, brasileiro, os estrangeiros e a gente tem esse carinho todos com eles, porque eles chegam aqui, vêm conhecer um paraíso desse, um lugar lindo, vêm comer um peixe gostoso, nós pegamos direto, pega aquilo mais e leva pra fritar, faz aquele peixe gostoso, camarão. O segredo é fazer tudo com muito amor e carinho, é isso que é muito gratificante, é fazer com amor e carinho, é o que eu faço já aqui na ilha, 16 anos. Chegamos em Paraty e aí a gente também ouve histórias de pessoas apaixonadas pela cidade que resolvem montar espaços que também nos acomodem, que a gente possa vir pra cá e se apaixonar também por Paraty. E é o caso do Fulker, um alemão, que está no Brasil há muitos anos e também montou um cantinho, a pousada do Forte, que também pode nos receber e a gente se apaixonar por Paraty. Primeiro eu quero saber, ou primeiro eu vou até elogiar a sua pousada, porque eu fiquei surpresa em saber que ela tem 24 anos aqui em Paraty e ela parece que está recém-inaugurada, né? O cuidado que você tem com a pousada, os funcionários, a beleza da pousada, vocês vão ainda conhecer um pouquinho mais. Então parabéns aí por esse carinho todo que você tem pela sua casa. Sempre gostei muito de Paraty, porque Paraty é uma cidade que, embora pequena, ela tem vida própria. São as festas regionais, é uma cidade muito gostosa. E em 1968, eu vinha bastante para cá, o meu irmão já morava aqui. Nós resolvemos, porque quase não tem pousadas aqui em Paraty, não tinha pousadas naquela época, o que poderia ser feito abrir uma pousada? E em 87, finalmente, começamos a construir. Em 91, eu me aposentei e vim cuidar da pousada pessoalmente. Quanto ao estado da pousada, isso é primordial, é a nossa bandeira, é que a pousada fique sempre limpa e aconchegante. Porque o próprio hóspede, cada vez que ele vem, e tem uma clientela cativa bastante grande, ele quer ver novidades, ele quer sempre ver alguma coisa diferente. E aí, se fica uma dica de hospedagem, aqui a pousada do Forte é uma dica muito especial para vocês. O café da manhã, muito gostoso, um lugar aconchegante, super bem cuidado, bonito, belíssima, piscina, com barco, com deck. As pessoas que nos atendem também, internet na pousada, porque isso é importante também. Acho que ela, é como o Fulker disse, ela está há 24 anos aqui, mas ele está sempre se movimentando de acordo com o que a gente já está acostumado lá fora. É um cantinho fora do estresse, do dia a dia, mas que a gente tem toda a estrutura aqui. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Depois de um dia delicioso de praia, a gente vem até o centro histórico de Paraty, que tem um barzinho do lado do outro, um restaurante do lado do outro, e a gastronomia daqui é incrível e surpreendente. Eu escolhi hoje o Barril, que fica bem aqui na ruazinha principal de Paraty, aqui onde tem vários barzinhos. Tem música ao vivo, é um lugar gostoso e tem uma gastronomia incrível. E aí eu vou conversar com o Neto, que fez essa maravilha aqui pra gente, ficou lá na cozinha ralando. Eu já vi que é frutos do mar, né Neto? Exatamente, tem ovo, lula, marisco. Muito bom! Agora, eu soube que tem um prato aqui que faz o maior sucesso, que são as lagostas. Como é que... Por que que faz as... Bom, lagostas já é demais, mas você faz diferente do que você faz ela assada, né? Assada, com molho de alecrim, ela vem acompanhada com arroz à grega, do nosso tempero, tudo é nosso tempero. Você pode comer um arroz à grega lá, ali, ali, mas aqui é o nosso tempero. E é diferente. Isso que faz diferença é a simplicidade, é tudo simples. Você senta, bebe, come, como se estivesse na sua casa. Tchau. 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 Obrigado.